Música Que coisa linda Se não é a nossa Gabi Mataram dois nessa jogada aqui Espetacular Gabi E a Ivi Um baguomo Espetacular Niquei Curitiba não imaginava Que a Gabi Estava na mão Da Ivi Espetacular Aí deu uma prensa Mas aí não Segurou Não podia tomar ponta Olha mas foi milagre Estava Três corredoras ali instaladas Tudo para fazer Mais um ponto ou dois pontos A equipe do Niquei Curitiba Vamos ver se agora a gente Põe um pontinho aí Por favor Criançada Tá na hora Tá na hora